Caxias foi sede da 8ª Copa de Karatê da região dos Cocais. Organizada pela Associação Atlética Caxiense de Artes Marciais, a ACAM, o evento reuniu oito academias com representantes de São Luís, Teresina e Caxias, nas categorias infantil, infanto e adulto. É uma troca de experiência com todos, não só os professores como os alunos também, para que a gente venha se entregar mais e fortalecer mais um com o outro. Eu estou feliz por duas coisas, dois motivos. Por participar do campeonato. O outro motivo que eu estou feliz é porque a nossa cidade, há três anos, não realiza um campeonato como esse. Estou muito feliz e ansioso. Quero conseguir meu primeiro lugar. O momento é de integração entre as academias. Além do aspecto social, a Copa de Karatê também serve como preparação para quem está em busca do campeonato mundial. É o caso de o Ítalo Fernandes, de 11 anos, que é campeão brasileiro de Karatê, e se prepara para o Mundial. O técnico dele, Anderson Souza, da Academia Shekmat de Koroatá e representante da Federação Maranhense de Karatê, destaca a importância dessa integração. E nesse trabalho que a gente está focado mesmo, a gente conseguiu se destacar em algumas competições estaduais e nacionais. Todo campeonato, para mim, tem a emoção de sentir ele e tentar ganhar. Vou na fé que eu vou ganhar e seja o que Deus quiser. No próximo dia 24 de março, acontece em Koroatá o Campeonato Maranhense de Karatê.